Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale como dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo um segredo Como o que ama ao sorrir No jeito mais natural Dois carinhos se procuram Minha vida, nossas vidas Como sou diamante Aprendi novas palavras E tornei outras mais belas Eu preparo uma canção Que faz acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faz acordar os homens E adormecer as crianças Que faz acordar as crianças E adormecer as crianças E adormecer as crianças Obrigado.